Crefito 3 já oficiou MEC contra estágios realizados por EAD na pandemia e agora também alerta as instituições de ensino superior. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 97, de 18 de agosto de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo bem por aqui, Mônica. E com você? Por aqui está tudo bem também. Então a gente pode começar? Sim, vamos começar. Então, qual a notícia que é destaque hoje, Gabi? No Dia Nacional do Estagiário, o Crefito 3 reforça posicionamento contrário ao estágio EAD na área da saúde e oficia instituições de ensino superior. Para quem não sabe, nessa terça-feira, 18 de agosto, é celebrado o Dia Nacional do Estagiário. A data foi instituída em 1982, por meio do Decreto nº 87.487-82, que regulamentou a lei existente sobre estágios, além de estabelecer regras e limites para atividade. Destacamos, no dia de hoje, a atuação de combate do Crefito 3 contra a prática do estágio em EAD autorizada pelo MEC durante esta pandemia. Diversos novos profissionais estão chegando ao mercado junto com a pandemia e demonstraram preocupação para com o detalhe de terem realizado seus estágios à distância. Os formandos vão poder se registrar normalmente no Conselho e, portanto, tirar a sua carteirinha Crefito. Mas as instituições de ensino estão sendo oficiadas pelo Conselho, que reforça os perigos da prática e o prejuízo dos acadêmicos nessa etapa primordial de sua formação. Mônica, essa portaria do MEC foi publicada em junho deste ano e mobilizou o Crefito 3 a reforçar mais uma vez o posicionamento contrário à prática na área da saúde. Segundo a portaria do MEC, é de responsabilidade das instituições a definição dos componentes curriculares que serão substituídos, bem como a realização de avaliações durante o período. A portaria também definiu critérios para estágios e práticas laboratoriais que poderão ser realizadas à distância no período da pandemia, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e o programa pedagógico do curso. Em 17 de junho, o Crefito 3 publicou nota de repúdio à portaria 544 do MEC. O Cofito também se manifestou sobre isso e, em 1 de julho, o Conselho Nacional de Saúde emitiu a recomendação 48 sobre o parecer técnico 162-2020 contrário à proposta de estágios via EAD. Nesse parecer, o CNS destacou a natureza única da formação prática no ensino das profissões da saúde, sobretudo os estágios, que incluem o contato direto com diferentes profissionais e com pessoas e coletividades e da necessidade de atuação em cenários de aprendizagem em que se realiza o trabalho da saúde. O posicionamento do Crefito 3 com relação à graduação na área de saúde por EAD não é recente e nem em cima do muro. O Conselho se manifesta contrário ao EAD nas áreas da saúde. O plenário do Crefito 3 já aprovou, inclusive, uma resolução que proíbe a inscrição de formados em EAD. É a resolução Crefito 3, nº 68, barra 2019. Ela considera que a modalidade EAD não possibilita habilitar a formação de graduação em fisioterapia nem em terapia ocupacional. O Crefito 3 entende que a formação na modalidade EAD nas áreas da saúde é um método inadequado à formação profissional, pois não garante segurança e qualidade na formação. Tampouco condições mínimas legalmente exigidas para a formação profissional. Inúmeras ações de comunicação, trabalhos conjuntos com instituições ligadas à área da saúde estão entre as ações da Autarquia Paulista. Na pandemia, o Conselho oficiou o Ministério da Educação e agora oficia as instituições de ensino superior que oferecem estágio EAD na saúde, alertando para os prejuízos da prática. Não podemos nos esquecer das muitas ações que o Crefito 3 já produziu em relação aos estágios. Falou-se muito sobre o tema em diversas produções, como na edição 27 do podcast Físio ETO em Movimento, que abordou a contratação de estagiários, em edições do Segundou, disponíveis no IGTV do Conselho, em diversas postagens nas redes e na edição 4 da revista em movimento. E para quem perdeu, acesse as redes e acione os links relativos a essas publicações. Cientistas encontraram células de defesa contra o coronavírus em pessoas sem anticorpos detectados. Pesquisa sueca conseguiu encontrar resposta imune nas células T, mesmo em pessoas que não tiveram anticorpos detectados para o Sars-CoV-2. Resultado aponta que pode haver mais pessoas com algum grau de proteção contra o vírus do que se sabe. Como você já sabe, desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à Covid-19. Meu nome é Sérgio Feitosa, sou fisioterapeuta formado desde 2007, especialização em terapia intensiva cardiorrespiratória. Nós, como estamos na linha de frente, temos com certeza uma nova diretriz para a nossa carreira dentro do âmbito hospitalar. Hoje o fisioterapeuta se tornou fundamental. o valor nosso junto aos pacientes, terapêuticas e equipe multi se tornou um destaque. Então somos juntos, fortes, e a tendência é cada vez crescermos ainda mais na nossa profissão intra-hospitalar. Me despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou esse podcast. Voltamos com mais notícias e depoimentos de profissionais amanhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.